Tudo bem, tudo certinho? Passando aqui só para a gente agendar e convidar você, dia 11 de novembro agora, dia 11, depois da manhã, quinta-feira, às 11 da manhã, eu estarei encontrando todos os nossos clientes através de uma videoconferência, depois eu vou encaminhar o convite a vocês, vai ser através do Zoom, onde nós vamos discutir e eu vou passar para você, para você, para o seu gerente de locação, para o seu gerente de captação, para o seu gerente de vendas, o que deve se elaborar em termos de planejamento estratégico para o ano que vem, como é que cada gerente vai estruturar isso, eu vou estar fazendo em São Paulo isso, então nós começaremos no horário, 11 da manhã, e devo terminar essa reunião em torno de meio dia e meio, no máximo por aí, eu vou ter a minha equipe aqui em Curitiba me dando suporte a perguntas, então ela vai pegar as perguntas com vocês através do chat, isso eu vou passar para vocês depois, e ela vai me repassar a São Paulo para que eu possa daí responder as perguntas, tá ok? Vamos elaborar 2021, vamos se preparar para que a gente tenha aí, com certeza, um próximo 2022, eu vou mandar por e-mail ou por WhatsApp para você, como que será a postila dessa conversa que a gente vai ter, e também a roda do planejamento, a ideia é que o seu gerente, tanto de vendas como de locação, entenda e estruture esse planejamento aí para 2021, maravilha? Encontro você então, dia 11 agora, é isso, 11, dia 11 de novembro, 11 da manhã, falarei direto em São Paulo e a gente conversa sobre isso, um abraço, valeu!